Música Meu nome é Nádia Vasconcelos e hoje a gente vai começar com frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas que possuem o mesmo valor em relação a uma mesma medida, a uma mesma unidade. Como assim? Se eu chego aqui e desenho para vocês um retângulo, eu vou repartir esse retângulo em três partes iguais. Dessas três partes, vou pintar duas. E se eu faço um retângulo com o mesmo tamanho? Porém, desta vez, eu vou dividi-lo em seis partes. Dessas, eu vou pegar quatro. A gente percebe que o espaço que eu peguei neste daqui equivale ao mesmo que eu peguei neste. Por quê? Os retângulos têm o mesmo tamanho. Então, a fração desse primeiro retângulo seria dois, porque eu pintei duas, de três, porque o meu retângulo foi repartido em três partes. Já a fração que corresponde a esse daqui, quatro de seis, porque eu reparti o meu retângulo em seis partes. Então, essas duas frações, elas são equivalentes, porque ocupam o mesmo espaço de algo do mesmo tamanho. E essas frações equivalentes, a gente pode adquirir de duas forminhas diferentes. A primeira. A primeira forma que me dá uma fração equivalente é através da multiplicação. Se eu pegar uma fração, por exemplo, um quinto, e eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, sempre pelo mesmo número, eu não posso multiplicar em cima por um e embaixo por outro. Não, tem que ser sempre o mesmo número. Então, se eu chego aqui e multiplico por quinze em cima e quinze embaixo, eu terei a fração quinze, porque um vezes quinze é quinze, e embaixo eu terei a fração cinco vezes cinco, vinte e cinco, vão dois. Cinco vezes cinco vezes um, cinco, e dois, sete, quinze, setenta e cinco avos. Eu obti uma fração equivalente a um quinto, através da multiplicação. E se o professor não determinar para você qual a fração equivalente que ele deseja, você multiplica por qualquer número. Como assim ele poderia determinar? Se eu colocasse para vocês a fração quatro sétimos e dissesse em uma prova ou em uma atividade. Eu quero uma fração cujo denominador seja catorze. Bem, para que o meu denominador seja catorze, eu preciso multiplicar o sete por quanto? Bem, já está determinado que aqui terá que ser catorze. Quanto vezes o sete nos dá catorze? A gente sabe que se multiplicar sete por dois, passa a ter catorze. Agora, se eu multipliquei embaixo por dois, por quanto eu preciso multiplicar o meu numerador? Por quanto eu preciso multiplicar a minha parte de cima? A gente já viu no exemplo anterior que precisam ser números iguais. Então, eu preciso multiplicar aqui por dois. Quatro vezes dois, oito. Eu obtive a fração oito, quatorze avos, que é equivalente à fração quatro sétimos. E eu consegui através da multiplicação. Mais um exemplo. Eu tenho aqui a fração nove décimos. E eu quero que você me dê uma fração equivalente, contanto que o meu numerador seja vinte e sete. Para que aqui seja vinte e sete, eu preciso multiplicar o nove por algum número. Que número? Qual é o número que vezes nove me dá vinte e sete? A gente sabe que três vezes nove, vinte e sete. Se eu multipliquei o de cima, se eu multipliquei o numerador por três, eu preciso multiplicar o meu denominador por três. Então, dez vezes três, trinta. Essa é a minha fração equivalente. Certo? Agora, como eu disse a vocês, nós temos duas formas. A primeira, multiplicação. A segunda, divisão. Eu posso conseguir frações equivalentes através da divisão. Como? Por exemplo, eu tenho aqui a fração quatro oitavos. Eu posso chegar e dividir em cima por dois. Mas se eu dividir em cima por dois, eu preciso dividir o meu denominador por dois. Então, dividindo tudo por dois, eu tenho a fração quatro dividido por dois, dois. Oito dividido por dois, quatro. Dois quartos é a fração equivalente a quatro oitavos. Essa mesma fração pode nos dar outra. Como? Eu chego aqui, a fração quatro oitavos. Dessa vez, eu quero dividir por quatro. O professor não determinou. Então, eu escolho um número que possa dividir o numerador e o denominador. Se eu dividir quatro por quatro, um. Se eu dividir oito por quatro, dois. Então, um meio é outra fração equivalente a quatro oitavos. Um outro exemplo. Vou colocar aqui seis dozeavos. Se eu tenho a fração seis dozeavos, eu quero uma fração equivalente através da divisão. Está lá na minha prova. Consiga uma fração equivalente através da divisão. Então, eu vou escolher um número que possa dividir o numerador e o denominador. Nesse caso, eu vou começar com dois. Seis dividido por dois, três. Doze dividido por dois, seis. Essa é uma fração equivalente. Mas a gente sabe que seis e doze também podem ser divididos por três, o que nos daria uma outra fração equivalente. A gente sabe que seis e doze também podem ser divididos por seis, o que nos daria uma outra fração equivalente. Então, todas elas possuem quantidades de frações equivalentes diferentes. Porque pela multiplicação, as minhas opções são infinitas. Mas pela minha divisão, depende de quantos divisores ela tem. Cada parte tem. Certo? Agora, quando eu faço uma divisão, faço uma fração equivalente. Através da divisão, encontro uma fração nesse tipo aqui. Eu tenho uma fração desse tipo. Não há mais nenhum número que divida em cima e que divida embaixo. Não tem, porque o único seria o um. E o um vai me dar a mesma fração. Já que um dividido por um é um. E dois dividido por um é dois. Então, seria a mesma. Eu não conseguiria uma fração equivalente. Quando a gente chega nessa fração, a gente encontra uma fração irredutível. Uma fração irredutível. Ela não pode mais ser reduzida. E aí a gente entra no segundo assunto de hoje, que é simplificação de frações. O nosso segundo conteúdo será simplificação. Como eu faço uma simplificação de frações? Deixa eu pegar um dos exemplos que eu trouxe. Pronto. Vamos começar com seis dozeavos. Seis dozeavos. Eu quero simplificar essa fração. Que, caso sua questão seja de marcar, seja de assinalar, essa resposta dificilmente você encontra. Normalmente, quando a solução é infração, as alternativas são infração, a forma que você vai encontrar é a forma simplificada. Então, a gente precisa dividir esta fração até chegar na fração irredutível. Vamos começar. Eu posso dividir por dois? Posso. A gente já verificou ali que seis dozeavos pode ser dividido por dois, o que nos dá a fração três sextos. Mas ela ainda pode ser reduzida? Sim. Eu posso chegar e dividir numerador e denominador por três. Se eu dividir tudo por três, eu passo a ter três dividido por três, um, seis dividido por três, dois. Cheguei à minha fração irredutível. Está aqui. Daqui eu não consigo mais reduzi-la. Um outro exemplo que eu trouxe foi a fração vinte e quarenta avos. Eu não sei por quanto começar a simplificar essa fração. Começa devagar. Procura o menor número possível. Eu posso dividir por dois? Posso. Então, vamos dividir tudo por dois. Vinte dividido por dois? Dez. Quarenta dividido por dois? Vinte. E aí? Está na irredutível? Não. Vamos continuar dividindo. Eu ainda posso dividir por dois? Posso. Vou continuar por dois. Dez dividido por dois? Cinco. E vinte dividido por dois? A gente já viu? Dez. É irredutível? Não. A gente precisa continuar. E agora, vamos testar o três? Consigo por três? Não. Consigo por quatro? Não. Consigo por cinco? Sim. A gente consegue dividir por cinco. Cinco dividido por cinco? Um. E dez dividido por cinco? Dois. Chegamos à nossa fração. Irredutível. Sempre vai ser um meio? Não, gente. Sempre não. Coincidência nesses dois casos. Vamos para o próximo, que não vai ser mais um meio. Quarenta e cinco, cento e trinta e cinco avos. Vamos começar a simplificar. Começa a tentar por dois. Dá por dois? A gente sabe que não dá porque não são números pares. Então, vamos por três. Quatro mais cinco? Nove. Quarenta e cinco é divisível por nove. Três mais cinco, oito. Mais um nove. A gente sabe que nove é divisível por três. Então, a gente consegue dividir os dois por três. Quarenta e cinco dividido por três? Fácil. Esse eu sei de cabeça. Quinze. Cento e trinta e cinco pode ser dividido por três. Mas vamos fazer a conta porque, sinceramente, eu não decoro todas. Treze dividido por cinco, quatro. Quatro vezes três, doze. Sobrou um, desceu cinco. Quinze dividido por três, cinco. Porque cinco vezes três, quinze. E aqui nós chegamos a zero. Então, aqui, ó. Quarenta e cinco. Agora, continuamos com três ou precisamos mudar? A gente sabe que quinze pode ser dividido por três. A gente já viu que quarenta e cinco pode ser dividido por três. Continuamos no três. Quinze dividido por três, cinco. Quarenta e cinco dividido por três, quinze. E aí? Continua no três, muda o número. A gente não consegue dividir cinco por três. E como tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo número, a gente precisa mudar. Mudamos pra quanto? Quatro? Não. Mudamos pra cinco. Cinco dividido por cinco, um. Quinze dividido por cinco, três. Chegamos à nossa fração irredutível. Então, a gente vai dividindo até não poder mais. Quando a gente chega na fração irredutível, pronto. Nossa simplificação terminou. Vocês vão começar fazendo assim, devagar. Mas com o tempo, vocês vão perceber que pode fazer um pouco mais rápido. Como? Seis dozeavos a gente poderia ter dividido logo por seis. E a gente chegaria a um meio com apenas uma simplificação. E o nosso assunto termina por aqui.